BBC Lê A tumba de Tutankhamun foi descoberta em novembro de 1922 por uma equipe de escavadores, a maioria deles egípcios, liderada pelo arqueólogo britânico Howard Carter O relato de Carter dominou a narrativa do que se sabe hoje sobre essa descoberta histórica Sua publicação em três volumes, The Tomb of Tutankhamun, A tumba de Tutankhamun em tradução livre, tornou famosa a visão de brilho de ouro por toda a parte que teve quando olhou pela primeira vez para dentro da tumba Na época, houve muito interesse pela descoberta, o que levou a uma enorme cobertura da imprensa Uma reportagem que constantemente ressurgia e ainda é popular, refere-se à história de uma suposta maldição da múmia que teria atingido os envolvidos na escavação A ideia de que as pessoas que presenciaram a abertura da tumba tiveram mortes inesperadas, entretanto, foi amplamente desmentida Existem outras histórias e lendas sobre a descoberta, sobre as escavações que se seguiram e sobre seus legados Elas contribuem para o entendimento mais completo do amplo e enorme impacto do evento Uma dessas consequências culturais menos conhecidas foi que o faraó começou a aparecer regularmente em círculos espiritualistas depois da descoberta de sua tumba O espiritualismo, movimento religioso que acredita na sobrevivência do espírito após a morte e que os espíritos dos mortos podem se comunicar com os vivos, teve seu apogeu internacional no século XIX Sua popularidade caiu depois que diversos médiuns conhecidos foram expostos como fraudes pouco antes do ano de 1900 Mas o espiritualismo ressurgiu durante e após a Primeira Guerra Mundial quando pessoas tentavam se comunicar com entes queridos mortos no conflito Nos anos 1920, um novo espírito começou a ganhar celebridade aparecendo, entre aspas, nas sessões nas quais um grupo de pessoas, muitas vezes formando um círculo em volta de uma mesa tentava fazer contato com os mortos Tutankhamon começou a transmitir mensagens do além segundo as pessoas que nele acreditavam aparecendo em sessões espíritas em todo o mundo As pessoas especulavam que ele não havia se anunciado em círculos mediúnicos antes da descoberta da sua tumba porque o espírito foi trazido de volta para os pensamentos terrestres pela atenção concentrada nele Em uma ocasião, foi dito que Tutankhamon havia sido canalizado por uma médium chamada Blanche Cooper que trabalhava no British College of Psychic Science o Colégio Britânico de Ciências Mediúnicas Um relato afirma que da boca de Cooper veio uma voz grave masculina que falava em língua estrangeira, suave e musical A comunicação de Tutankhamon supostamente listava o que podia ser encontrado no interior da sua tumba A proliferação de supostas mensagens do faraó menino após a descoberta da tumba foi tanta que as pessoas que compareciam às sessões espíritas reclamavam de que estavam ficando um pouco cansadas de Tutankhamon Mas o faraó nem sempre era uma presença positiva A publicação britânica International Psychic Gazette relatou um encontro mais hostil observado em 1929 O artigo diz o seguinte Ocorreram violentos acontecimentos sobrenaturais no estúdio do Sr. Fold conhecido escultor dono de uma esplêndida mansão em Vinoradi em Praga atual República Tcheca Muitas pessoas renomadas nos círculos artísticos e intelectuais compareceram a uma sessão espírita naquele local Tudo ocorria calmamente até a conclusão quando um participante pediu que o espírito de Tutankhamon fosse convocado O médium presente entrou em transe e anunciou que o espírito estava se aproximando Ele então emitiu um grito de dor acompanhado por clamores sobrenaturais de ira profunda Imediatamente se desencadeou no estúdio um tumulto assustador com um vendaval tão poderoso que partiu a maioria das vidraças As testemunhas dessa súbita tempestade ficaram horrorizadas Elas se levantaram imediatamente da mesa e acenderam as luzes O estúdio estava totalmente devastado diante de seus olhos Todas as estátuas de personagens egípcias esculpidas por Fout estavam quebradas Uma delas, de bronze havia sido atirada pela janela em direção ao jardim Outra estava caída no chão com traços de sangue sobre os lábios e a testa Essas perturbações extraordinárias tiveram lugar com extrema rapidez e não duraram mais do que 30 a 35 segundos Finaliza o artigo O que esses relatos sugerem é que o espírito de Tutankhamun aparecia para essas pessoas de formas diversas como uma força benevolente mas também como um destruidor vingativo como um indivíduo que não se abalou com a invasão da sua tumba até como uma entidade disposta a atirar destroços sobre as cabeças das pessoas que violaram seu espaço sagrado Com o nome de Tutankhamun novamente presente na consciência pública no centenário da descoberta de sua tumba somos lembrados de que ele é um faraó destinado a retornar periodicamente seja na forma de aparição espiritual ou em estudos científicos Suas manifestações nos círculos espiritualistas da década de 1920 são apenas uma das formas em que a fascinação popular pelo faraó se manifestou ao longo dos anos Você ouviu o artigo Por que Tutankhamun era invocado em sessões de espiritismo no começo do século XX publicado pela BBC News Brasil em 27 de novembro de 2022 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.